Olá, sexto ano! Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, no livro de produção de texto. Nós vamos lá para a página 113, tá? Iniciar um novo capítulo. Nós vamos falar sobre e-mail. Nós vimos a carta, né? Que a maioria da comunicação antigamente era feita por cartas. Hoje nós usamos o e-mail, né? Agora com o WhatsApp, muito mais o WhatsApp, mas o e-mail ainda é muito utilizado. Principalmente quando a gente vai fazer uma entrevista, né? A gente tem que mandar o currículo para a empresa. E a gente faz isso por meio desse correio eletrônico, tá bom? Então vamos lá. Neste capítulo você vai ler uma troca de e-mail, gênero textual muito usado hoje em dia. Além disso, saiba mais um pouco sobre o surgimento da internet e a origem do símbolo arroba. O surgimento da internet. A internet surgiu em 1969 com a ARPANET, uma rede de pesquisas avançadas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O objetivo era garantir a segurança das informações do governo estadunidense em caso de acidente nas redes de comunicações. O sistema era usado exclusivamente para projetos estratégicos militares. Percebendo que o sistema poderia ser útil para outras pesquisas, a internet começou a ser disponibilizada para o uso nas universidades norte-americanas. A partir de 1990, foram criados sites com assuntos mais variados e menos específicos, expandindo o acesso à internet. Ao Brasil, a rede chegou em 1988, limitando-se ao uso dos institutos de pesquisa e universidades. Só em 1997 é que passou a ganhar popularidade em nosso país, tá? De onde veio o arroba? Em todos os endereços eletrônicos é empregado um símbolo arroba. Apesar de amplamente utilizado no mundo virtual, é um símbolo que existe desde a Idade Média e era empregado por monges copistas em substituição à preposição latina ANTE, que significava PARA. Em 1971, ao desenvolver o primeiro programa de correio eletrônico, Heiton Nilsson aproveitou esse símbolo para usá-los nos e-mails. Com isso, o arroba ganhou um novo uso e passou a separar o nome de remetente do domínio do e-mail, tá? Nome de um site da internet, significando AT, a preposição EM, em inglês. Atualmente, ele tem outra utilidade muito comum em redes sociais, servindo para identificar e direcionar menções para usuários específicos em posts, fotografias e comentários, tá? Então, vamos lá, ó. O texto que você vai ler é um e-mail. Você tem um endereço de e-mail? Então, a gente sempre tem um endereço, né? É carinasousa, arroba, hotmail.com. A gente vê muito o Gmail, né? Carinasousa, arroba, gmail.com, tá? Então, sempre assim, é um nome, um sobrenome e o endereço que a gente usa. A troca de correspondência via e-mail é uma opção no dia a dia das pessoas. Por que o e-mail ganhou tanta popularidade? A gente sabe que, com o e-mail, as pessoas passaram a receber e enviar mensagens de uma forma muito mais prática e rápida, tá bom? Além do e-mail, que outras formas de comunicação online você conhece e utiliza? A gente tem, né? As redes sociais, os aplicativos de troca de mensagem. No texto a seguir, Tati e Raquel são duas amigas que usam o e-mail para se comunicar e contar todas as novidades. Leia as mensagens que elas trocaram. O e-mail também é chamado de correio eletrônico, tá? Serve para a troca de correspondências via internet. Esse tipo de comunicação ganha espaço significativo graças à sua rapidez e praticidade. Por isso, a importância de estudá-lo e de compreender suas características e funções, além das situações em que é utilizado. Então, eu tenho aqui o e-mailzinho, né? Aqui, a Tati primeiro enviou esse e-mail, tá? Às seis e meia. Como a gente consegue ver? Pelo horário. Ela fala assim, Oi, amiga, tudo bem? Quais são as novidades aí em São Paulo? Estou relaxa. Ontem, fui com minhas amigas de aqui, de Juiz de Fora, ver o filme A Bela e a Fera em 3D. Você já viu? Se não viu, para tudo e corre ver, amiga. A Fera estava na nossa cara, tá ligada? Filmes em 3D é o que há. Adorei. Eu quase tive um troço de tanta emoção. Olha o trailer neste link. Depois me fala o que achou, beleza? Então, talvez eu vá para São Paulo um dia desses. Minha mãe quer visitar uns parentes. Aí, estou achando mara a ideia. A gente vai poder se reencontrar. Vai ser super, super. Ah, valeu por ter me dado uma força no último e-mail. Eu estava mó deprê. Estou bem melhor agora. Brigadinha. Confio em você pra caramba. Tati. Aí, a Raquel responde. E aí, Tati? Tudo beleza? Aqui está tudo sussa. Pô, eu amo cinema. Muito massa. Ainda não vi o filme, mas quero muito ver. E o filme deve ser muito legal mesmo. Eu adoro o filme sobre contas de fadas. Eles fazem a gente se emocionar. Ah, vou ver o trailer agora. Fiquei muito feliz que você está melhor. E é sempre bom ajudar os amigos. Essas coisas acontecem mesmo. Ah, precisa vir logo pra Sampa. Aqui tem várias coisas pra gente fazer. Podemos visitar um monte de coisas. Tem museu. Já ouviu falar no MASP? Tem também parques ao ar livre pra gente caminhar. Andar de bicicleta, passear. E, claro, fofocar, né, amiga? Aí dá um risinho, né? Rá, 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 rá. E Raquel, tá? A Raquel respondeu esse e-mail, ó. Às sete horas. Agora a gente vai fazer a interpretação desse e-mail, tá bom? Além de se corresponder com as pessoas, que outras atividades você pode realizar na internet? A gente pode jogar, pesquisar, ver filmes, ouvir músicas, falar ao vivo com pessoas distantes. Com que finalidade Tati enviou um e-mail para a Raquel? Tati mandou um e-mail para saber como a amiga estava e falar sobre um filme a que ela assistiu, tá? Sobre quais assuntos as garotas falam na troca dos e-mails? Cinema, passeio e amizade. Tati comenta sobre o filme A Bela e a Fera. Envia para a Raquel o endereço de um trailer dele. Com que objetivo Tati faz isso? Ela quer convencer a amiga de que o filme é bom, né? Despertando assim o interesse da amiga em assistir o filme. Explorando o e-mail. Observe o horário em que a Tati enviou o seu e-mail. Foi a primeira coisa que eu pedi para a gente prestar atenção, né? E o horário em que a Raquel respondeu. Com base nisso, explique qual é a vantagem da comunicação via e-mail. Então, a gente viu que a Tati enviou o e-mail, mais ou menos seis e meia, e a Tati respondeu sete horas. A comunicação por e-mail é bem mais rápida do que uma correspondência postal comum, que é o caso das cartas enviadas por correio. A gente viu que esse tipo de comunicação pode levar dias para chegar, tá? A palavra e-mail é a abreviatura do eletrônico e-mail. Em inglês, que significa correio eletrônico. Assim, ela é empregada com dois sentidos diferentes. Para se referir à própria mensagem enviada pela internet, ou para se referir ao endereço usado para enviar ou receber as mensagens. Vamos lá! Quando estudamos as características das cartas, verificamos a importância de definir o remetente e o destinatário. No e-mail, esses elementos também são necessários. Identifique nos e-mails apresentados na página 114 e escreva-os no quadro, tá? Então, o primeiro e-mail. Quem foi o remetente? A Raquel. E no segundo, a Tati, tá? No primeiro e-mail, a Raquel escreveu para quem? Para a Tati. E no segundo e-mail, a Tati escreveu para a Raquel. Qual é a importância desses elementos em um e-mail? Esses índices são importantes porque apresentam as informações necessárias que possibilitam saber quem enviou e quem vai receber o e-mail. A carta e o e-mail possuem algumas semelhanças em sua estrutura. Relaciona a estrutura a seguir ao seu respectivo significado. Então, eu também tenho a saudação, o corpo do texto, despedida e assinatura. Vamos lá. Saudação. O que é? É a frase inicial em que é apresentado um cumprimento. Corpo do texto. É a mensagem propriamente dita, em que é desenvolvido o assunto. Despedida indica o remetente do e-mail, tá? E assinatura. Perdão. Despedida indica a finalização do assunto tratado, enquanto a assinatura indica o remetente do e-mail, tá? Por que é importante preencher o campo assunto no e-mail? Então, por que a indicação do assunto auxilia o destinatário a identificar o conteúdo da mensagem, antes mesmo de ler? Além disso, ajuda na identificação de uma mensagem no meio de outras. Vamos imaginar uma empresa que recebe números e-mails por dia. Então, ao enviar um currículo, por exemplo, eu preciso identificá-lo. Por quê? Como foi dito aqui, a pessoa consegue ver o assunto antes mesmo de ler o e-mail. Então, fica muito mais fácil para a pessoa identificar do que se trata esse e-mail, tá bom? Então, eu vou fazer um currículo para a pessoa identificar do que se trata esse e-mail, tá bom? Vamos lá, ó. Nesses e-mails, as meninas empregam algumas gírias, tá? Identifique nos e-mails alguns exemplos de gírias. Então, a gente viu várias, né? Deprê, cara, beleza, tá ligada, quando fala tudo de bom, mara, tá? As gírias são uma variedade da língua usada com o objetivo de estabelecer a comunicação entre falantes de um determinado grupo social. Alguma gíria que você não conhecia, mas foi possível descobrir o significado pelo contexto? Qual? No Brasil, hahaha é a forma mais comum de se representar uma risada em textos de internet. Nos países de língua inglesa, é muito empregada a palavra lol, que significa low-wing, out-load, que significa rindo alto. Em países da língua espanhola, como México e Argentina, o Chile, a Espanha e a Espanha é comum a forma de ajajá. Veja como rir na internet nesse país, ó. Na Indonésia, aquacaca, Rússia e Grécia, xaxaxá e Tailândia, você coloca um montão de cinco, tá? Em situações informais na internet, é comum utilizarmos onomatopeias, né? Que é a representação do som. No e-mail foi empregada onomatopeia, hahaha. O que ele significa? A gente sabe que é o som de uma gargalhada, tá? Que outras onomatopeias com essa mesma finalidade você conhece? A gente sabe que tem o kkkk e o hehehe, né? Releio os seguintes trechos e assinale as alternativas que explicam o efeito de sentido da repetição de vogais. Estou achando mara a ideia. Intensifica o sentido das palavras. E super, demonstra a empolgação da personagem, ok? Vou deixar como sugestão de atividade a página 119, tá bom? Obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.